Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo lá com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um videozinho dos spoilers de Teros. Hoje a gente vai analisar a nova leva, né? A maioria dos deuses já saíram, cards fantásticos que a gente nem esperava por aqui, cards legacy muito antigos voltando, cards fantásticos. Vamos ver tudo isso aqui hoje e lembrando, já se inscreve no canal, deixa o like se você curtiu as provostas desse vídeo e não se esquece, manda esse vídeo para o seu grupo no WhatsApp para trazer a galera para cá. Combinado? Lembrando que esse vídeo também é um patrocínio da X-Place, loja parceira aí do canal. Se você quiser apoiar BlackerLotus é só clicar no link que está aí na descrição da X-Place e usando o cupom BlackerLotus vão ter 5% de desconto nas compras por lá. Precisa de cards, acessórios, board games, muito mais, só precisa da X-Place. Vamos lá ver os spoilers então, Clayton! Puxa aquela vinheta! Vamos lá pessoal, primeiro Spider-Arclops, God of Destiny. Eu queria tanto que eu esteja em português, me pedi demais. Enfim, 3, Manus, 4, 5 e Destrutivo. Ela, acho que foi o deus que a gente achou mais bacaninha quando a gente todo descompactou, né? Apesar que o Atreus é bem legal, mas ele não joga muito bem Standard pelo custo, né? Mas enfim, ela é custo 3, bem baixa, 4, 5. Ela é Double Color, então ela pega a devoção por 7, tá? No começo da fase principal de pré-combate, antes do combate, você vai exilar um card de um Grave, né? Exila pra gato, colar. E se for um card de terreno, você gera uma Vermelha ou Verde, tá? Caso contrário, você ganha 2 de vida e ela causa 2 de dano em cada oponente. É muito legal, né? Pra queimar gato e tudo mais, essa carta é bem irada, né? Acho que é uma carta interessante. E lembrando, a habilidade desencadeada dela funciona mesmo ela não sendo criatura, né? Estou fazendo toda a devoção pra funcionar, então é um ponto positivo aí. Mas assim, não sei se vai funcionar como um rei de gato, tá? A hora do chegandeira, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à live, meu querido. Aí a gente tem a volta do Asfodel, né? O Asfodelos, como a Clara chama. Que é um mercador. Com uma arte bem interessante aqui. Gostei da arte, tinha bonitinha, né? 5, manda 2, 4. Pra quem não conhece, a carta é uma máquina do Pauper. Ela já foi lançada como um comum, tá, pessoal? Ela teve um ajuste aqui pra um comum que eu acho pertinente. Principalmente pra Limited, né? Ela era meio Overpower aí pra Selado e Draft. E por 5 mandas, cara, 2, 4, ele entra no campo de batalha e ele vai dar um Drain no oponente. O oponente vai perder X de vida e você vai ganhar X de vida, né? Não, calma aí. É, você ganha vida, exatamente. Onde X é sua devoção ao preto. Então ele já entra dando um Drain de 2. Se você tiver mais, sei lá, um 5 de devoção, ele dá 5 e você ganha 5. Então ele é muito forte. Se usar no deck certo, aí ele dá uma bagunça braba, né? Uma bela bagunça. E aí a gente tem aqui uma consolidação aqui da volta das sagas, né? Onde cada saga vai contar meio que uma história de Teros. Pelo que eu entendi, nós não vamos ter aqueles capítulos de lore contando a história do plano. Então eu acho que as sagas, vocês querem dizer que melhor, vão contar uma história aí pra gente. The Body of Titans, né? Eu tenho a impressão que a gente já viu essa carta em live, mas enfim. Deve ter sido alguma live perdida no dia que lançou. Por um, cada jogador coloca os 3 cards do topo do Grimorio no cemitério. Talvez um Golgari Gravy já seja interessante com essa carta. Depois do dois, você exila 2 cards de cemitérios, né? Até 2 cards de cemitério, não pode nem precisar ser o seu. Para cada criatura isolada, só for o seu nome de vida. Acho que essa habilidade é mais cansada. E o 3, você devolve uma criatura on-land do seu cemitério para a mão. São só duas manas, né? Então, sei lá. Cheguei meio ok pra uma carta de duas manas em comum. Não gostei muito não. Allure of the Anon. 5 manas. Revela os 6 cards do topo do Grimorio. O oponente exila... O oponente exila uma carta que não seja o terreno delas e então coloca o resto na sua mão. Caraca. Aquele oponente pode conjurar o card de exilado sem pagar poxa. Complicado, hein? Isso é carta pra commander, né? Isso é carta pra commander. Você vai comprar 5 cartas por 5 manas e vai dar uma carta pro oponente jogar de graça. Eu jamais gostaria de fazer isso no standard. O que vocês acham? É muito bizarro isso. Muito bizarro, cara. Galera que tá assistindo aqui, ó, esse vídeo do YouTube, deixa aí nos comentários porque eu achei essa carta muito estranha. Esquece o standard. No modern eu acho que também não deve dar certo. Ela é meio obscura. Talvez funcione pra algum combo. Tem aquele combo que usa a mana firexiana. Mas não sei. Achei esquisito. Aí a gente chega aqui na carta que eu mais gostei de todas, que é Galia. Galia é um Lorde Sátiro, que é lendário. Então a gente tem um ponto negativo e positivo aqui. A gente tem um Lorde de custo 2, que é absurdo. E que só custa 2, tá? Qual o defeito? É lendário. Você não vai poder colocar vários Lords desses aí pra pumpar todo mundo e fazer aquela magia louca. Mas galera, 2 mana, 2-2. Ímpeto. Dá mais um, mais um ímpeto pros outros sátiros. E toda vez que você ataca com 3 ou mais criaturas, você dá um loot. Descarta uma carta, compra uma carta. Imoral isso aqui, mano. É imoral. É imoral. Adorei isso aqui. Quero montar um Brawl. Espero que Teros me presentei com pelo menos uns 20 sátiros usáveis pra poder montar um Brawl. Eu quero fazer um Brawl com isso aqui, cara. É muito absurdo de bom essa carta. Sem falar que eu espero que depois a gente monta um tribalzinho pra jogar aquele Standard for Fun, né? Pelo menos um Commander deve sair disso aqui. A gente tem até anos passada com sátiros muito bons. Então, talvez valha algo legal. O Time of Red, Calls the Dead, né? É uma estátua gigante feita com máscaras dos zumbizinhos. De novo, é uma saga contando uma história, né? O 1 e o 2 colocam 3 cards de topo do Grimório no cemitério, que nem aquela outra verde. Então você pode rezar uma criatura em encantamento no seu cemitério. Se fizer, você bota um token 2, 2 de zumbi em campo. O 3 você ganha X de vida e dá a score X. Evidência, né? Quando o X é o número de zumbis que você controla. Também não gostei. E é raro, cara. É raro. Vocês conseguem ver essa carta jogando de alguma forma? Sim, cara. Sei lá. Talvez role um tribal de zumbi, mas... A gente está meio fraco de zumbi no standard, né? Depois das últimas rotações. Até tem uns zumbizinhos bacanas. Talvez isso aqui veja o jogo sabe onde, pessoal? No histórico. Talvez isso aqui veja o jogo no histórico. O histórico tem um zumbi, um tribal de zumbi bem legal, né? Tu curtiu essa carta aqui, McBoy? O Time a Rats? Tribal de zumbi só no histórico, aí então. Só no histórico, cara. Ó o Luciano chegando aí. Boa tarde aí, Luciano. Tudo bem, meu querido? Aí a gente chega na Nileia, que eu ainda não tinha visto. Deixa eu abrir ela aqui em Nova Guia. E vamos dar um art tab aqui pra poder ler o que ela faz. Ela é uma 4, 5, 6, né? Se eu não me engano, ela reduz o custo de criaturas em 1, né? A devoção dela é pra 5 e verde. Indestrutivo. E por 3 se revela o topo do Grimorio. Se for criatura, coloca na mão. Caso contrário, no Grave. É um draw cansado, tá? É um draw cansado. Uma habilidade ativada é custo 3. Não gostei dessa ativada. Ela é ruim? Não é ruim, mas também, né? Sei lá. Ela reduz o custo das criaturas. Então, talvez uns decks bem específicos. Groselhão, ela joga. Mas, a grosso modo, ela não é muito boa, não. Ela é que nem a outra Nileia lá da primeira Teras. É que era ruimzinha, né? Então. Mais ou menos. Thirst for Minim. 3 manas instantânea. Compra 3 cards. Discard de 2 cards. A menos que descarde de encantamento. Discard, descard, descard. É aquele draw bem específico que talvez jogue em algum deck, né? Mas... Talvez isso aqui jogue bem não limitado. Tirando isso. Oh, rapaz. Olha os canjinho louco aqui. Vamos ver o que isso aqui faz. Tem cara de São Minotauro. Tá. 3 manas, Minotauro, Trampo, Atropelar. Esse bicho aqui não pode tacar, mas não se controla porque eu tenho um poder 4 ou maior. 3, 2, 4, 4, 4, Atropelar. Talvez, né? Ela é bem específica, então talvez no limitado ela seja ruimzinha. Mas talvez no standard, né? O que a gente tem hoje de Trampo no Gru, por exemplo, pessoal? Tem a Fiona, que atropela. O Pele, né? Que é aquele mamã no barrão que vai crescendo. Quando ele pega poder 4 ou mais, ele ganha atropelar. Né? Tem bastante coisa que atropela. Então, isso aqui talvez caia como uma luva no Gru, pessoal. Né? Então, gostei. Acho interessante. Talvez o Gru faça bom proveito desse bichão. Né? Então, talvez ele caia ali. Não sei. Né? Vamos ver. A Fiona é tipo ele, só que melhor, né? Realmente. O Rio falou aí. A Fiona é melhor que ele. Lógico. Bem melhor. Né? Mas é uma redundância pra essa brincadeira aí de bicho grande por pouco custo atropelar. Sei lá. Talvez jogue. Mas é bem específico. Feitiço. Isso aqui. Blá, 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 blá. Causa 4 de dano a cada criatura e cada Planeswalker. Pô, da hora, mano. Caraca. Finalmente, cara. Finalmente o Mesmo Múvul irado. Né? Finalmente o Mesmo Múvul irado aí, cara. Eu curti o rolê. Curti pra caramba. 4 de dano em cada Planeswalker. Lindo. Lindo, 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 lindo. Aí a gente tem esse Woe Strider. Né? 3, mana 3, 2. Horror. Ele entra no total de batalha e cria um bode. Você fica outra criatura e dá um Scryu. É legal pra deck de... Já tô vendo. Já tá na hora pra deck de Sacrifice. E dá o Escape por 5 manas. Você exila 4 cards ali no cemitério. E você pode conjurar ele pelo custo do Escape. E quando você faz ele pelo Escape, ele entra com 2 mercadorias mais um mais um. Ó, legal, cara. Legal. Gostei, gostei, gostei. Por isso que eles colocaram duas cartas iguais aqui, pessoal. É por causa da arte diferente? Essa arte promo? Full art e tal? Pode ser, né? Opa! Gale Free! Muito obrigado pelo sub, meu querido. Seja muito bem-vindo aí ao nosso timinho aí de subscribers. Gale Free, se tu não tiver nosso grupo do WhatsApp ainda de apoiadores, você pode me mandar um suco com o seu nome e número de telefone de DDD que eu te ensino lá. Valeu demais aí pela força, meu querido. Lembrando que agora você tem pedidos de decks aí, que eu vou contar a partir de agora pro mês de janeiro, tá? Tu pode pedir até 4 decks aí no mês de janeiro, tá bom? É sorte estendida mesmo, né, pessoal? Temos aqui Underworld Reach, por duas manas de encantamento. Cada card que não é um terreno no seu cemitério tem escape. Olha que legal! O custo de escape é o custo da carta mais exilar 3 cards do cemitério. No começo é só endstep, significa Underworld Reach. Ah, que droga! Tem que sacrificar no fim do turno. Mas é muito maneiro, cara! Curti! E voltaram os outros templos. Nossa, não tinha visto isso ainda, galera. Pra quem não sabe, pessoal, tô gravando esse vídeo aqui numa live, né? E hoje é dia 31. Esses spoilers começaram a sair, tipo, no Natal. E eu fiquei esse tempo todo sem ver os spoilers pra poder gravar e, enfim, ter esse, realmente, esse react de fato. Caraca, mano! E olha que lindo esse templo! Puxa, que da hora! Eu acho que eu preciso do templo Gru. Ah, o templo Gru é da tradição. Eu preciso de um pro meu comando. Bom, enfim. A gente tem aqui o templo Gru. A gente vai ter todos os templozinhos, né? Tipo, tem o Gru. Ah, eles colocaram até com as outras artes aqui. Que maneiro. Tem o Gru, tem o Dimirna, as Oreos. E esse aqui é o hack do Celestia. Show! E o Ho-Ho-Ho! Olha que lindo esse deus com essa arte, mano! Cara, se ele for da hora pro meu comando, ele vai fazer questão de ter essa arte aqui, cara. Erebus. Bleak? Heart? Eita, Heart? O que é um bleak, cara? Eu não tenho ideia do que essa palavra significa. Nunca nem vi. Vamos lá. 4 manda 5, 6 indestrutível. Enquanto sua devolução for menor do que 5, ele não é uma criatura. Quando uma outra criatura que você controlou morre, você pode ganhar 2 de vidro? Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Eu preciso disso pro meu comando. Sabe por quê? Meu comando é um pedilinho. Eu fico toda hora matando os bigato. Eu quero isso pro meu comando agora. Olha lá. Duas manda sacrificar outra criatura. Ah, mano. Isso aí eu preciso pro meu comando. Eu preciso pro meu comando. E com essa arte linda. Essa arte é da onde? É daquele booster especial que é caro pra caramba. Inclusive, eu tenho 5 pra vender ali. Quem quiser comprar, me manda sussurra. Eu tenho 5 collector booster de... Deixa eu pegar. Pera aí. Pera aí. Peguei, peguei. Ó. Eu tenho 5 collector booster. Isso aqui é essa coisa linda. Né? Que vem com cartas fantásticas, maravilhosas. E cartas caríssimas aqui dentro. Que é o collector booster de... É o Drain. Tá? Tô vendendo. Quem quiser aí. Enfim. Se você estiver vendo pelo YouTube, manda nos comentários. Se tiver na Twitch... Opa! Quase que eu falei o site roxo, hein? Se eu estiver no site roxo, manda um sussurro. Tá bom? Ó o Luiz chegando aí. E o Marcigli também. Sejam todos muito bem-vindos aí à live, pessoal. Ó o Saiter perguntando. Sim, Saiter. Eu tenho um commander de Saprófitas, né? Saprófitas. E... Cara, eu preciso muito pôr isso aqui no meu commander, cara. Muito. Ah! Uma carta de Lotus. Que lindo. Nyx Lotus. 4 mana. Ela é virada. Você escolhe uma cor. A pessoa não pode te dar de uma daquela cor, gosta de devoção. Caraca, mano! Da hora, hein? Já gostei também, hein? Oxi, mano. Isso aqui é legal demais. Muito bonito. Ah, foi da Gabi Spartz esse spoiler. Brian Giant. 7 mana. 5, 6. Customamento para cada encantamento. Cara, se eu falar para vocês, isso aqui tem cara de pauper, né? Vai jogar pauper? Talvez não. Vai ter cara. Field of Ruin voltando? Aí sim, irmão. Olha lá. Com a volta desse... O Field of Ruin a gente já tinha no Standard, né? Ah, então eu já ia falar que dava para desbunir o... O... Desbunir não. Sai da suspensão lá o Field of the Dead, mas... Nada mais. Ox of Agonis. 5 mana, 4, 2. Entra no campo de batalha, descarta a mão, compra 3 cards. Ah, na mesma pegada daquele outro. Spoiler que eu dei lá em... Ai, eu não lembro a edição. Mas é aquele bichão lá que quando você entra faz o efeito igual a esse. Escape por 2, mano. Caraca, e exila 8 cartas. Ele entra com o marcador, mais um, mais um. Tirado, velho. Isso aqui, galera, se mic spells, se mic com fênix, você vai encher o grave de descarte. Isso aqui vai fazer um terror, mano. Que irado. Adorei isso aqui. Adorei. 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 Isso aqui para um deck de fênix deve ser muito maneiro. O novo Purphoro, esse aqui eu já fui pegar um spoiler no grupo dos apoiadores. Eles mandaram lá. Quando eu vi que era o Purphoro, eu falei, cara, cara, tem que estar molhado, né? E eu não gostei dele, mas vamos relécar que eu já também esqueci o que ele faz. 5 mana, 7, devoção, 5. As outras criaturas têm ímpeto. Você pode colocar uma criatura na sua mão no campo de batalha, só que fica na sua próxima endstep. Tá. Isso aqui é meio que um... Aquela carta legacy que bota a criatura em campo, tá ligado? Outsider, simic fênix. Obrigado por... Izzet fênix, né? Não dá para fazer simic fênix. É Izzet fênix. Mas isso aqui dá para fazer tipo um survival of the fittest? Não, é outra carta que você só bota as criaturas ali no... No campo de batalha, né? É. Eu... Eu acho que ele pode ser útil, mas para a deck groselha. Para decks competitivos ele não dá para muito o jogo, não. O cara tem bastante coisa. A gente tem aqui o Stormy Herald. Esse eu curti. Que é uma 3 mana 3, 2. Né? Quando ele entra no campo de batalha, você pode devolver qualquer número... Sneak Attack. O Waze lembrou. Sneak Attack. Isso aqui me lembra Sneak Attack. Tá? Me lembra Sneak Attack, só que bem pesado, tal. Talvez é certo. Né? O Stormy Herald é aquele que tem Haste. Ele é um 3, 2. Quando ele entra no campo, você vai devolver qualquer número de auras do cemitério para o ponto de batalha das suas criaturas. E vai exilar as auras na próxima end-step. Né? Eu achei muito irado isso. Muito irado. Então, eu estou muito empolgado para montar um Auras Rex Truth. Alguma coisa do jeito, assim. Estou muito empolgado. Ó, o Jink falou um negócio legal, né? O Purphurus com o Deus Porco é legal. Realmente, cara. Ainda vai dar para montar um Bono Red de Deus aí, pô. Que da hora. Dá para fazer uma bagunça legal, né? Temos aqui o Kunoros, né? Que é o Matador de Gato. 3 mana, 3, 3. Vigilância. O Mineis, né? Que é a invasão do Leferink. Cards do cemitério não podem entrar no campo de batalha. O Gato não volta mais. E os jogadores não podem conjurar spells do Braver, né? Então, ele trava tanto a habilidade aqui do Escape quanto o Gato, né? Clean to Dust por uma mana. Você vai exilar um card do cemitério. É instantâneo. Dá para tentar fazer bagunça com o Gato. Talvez. Exila um card do cemitério. Se for uma criatura, você ganha 3 de vida. Caso contrário, você compra uma card. Gostei. E o Escape por quatro manas, você faz a mesma coisa de novo. Pô, que legal. Comecinho de janeiro, né? Sai Teros, pessoal. Alguém sabe a habilidade certinha? É interessante essa carta. E temos essa Trichurl's Blessing. Por três mandas de encantamento, ela entra no campo de batalha. Comprar três cartas. Quando você conjura uma mágica, você perde um de vida. Caraca! Tá. E quando ela se torna o alvo de uma mágica, a habilidade sacrifica ela. Caraca, bicho. Isso aqui é muito irado. Não é não? Eu gostei dessa carta. Achei interessante. Dá pra fazer um negócio brabo aqui. É complicado que ela vai te punir, mas dá pra você fazer uma bagunça legal. Dia 16 no Arena? Show! Dia 16 de janeiro no Arena. Então... Sai Teros. Escape Velocity. Uma mana encantamento. Dá mais um, mais zero e ímpeto. E por duas mana você faz o escape. Descidando duas cartas. Nadir Kraken. Por três maninhas. A gente faz uma 2-3. Que toda vez que a gente compra uma carta, você pode pagar um. Se fizer, coloca o marcador mais um no Kraken e cria uma token. Caraca, velho. Interessante. Eu achei interessante essa carta. Talvez o Wizard aí ganhe um talento legal, né? Vamos ver aqui, ó. Essa... Idioma estranho. Duas mana 2-1. Voar no instante step, você pode usar o encantamento do seu grave e fazer um zumbi. Da hora, da hora. Agora, tem que entender como é que a gente vai ficar mandando tanto encantamento pro cemitério, né, cara? Né? Vamos ver essa outra aqui também. Aura. Encantar, criatura, encantamento. É... Permanente é encantada perto de todos os tipos. Ué, estranho. Só isso. Por quatro mana perto dos tipos. Pra que que eu vou querer usar isso aqui, mano? Meio cansado, né? Eu não gostei, não. E aqui a gente tem o... Um reprint da outra Teros, né? Isso aqui exila uma criatura até que isso aqui saia do campo de batalha, né? Ela exila uma permanente, componente controla, até que a Vanishing Light sai do campo de batalha. A moção de limitado? Perde não, meu. Só vai perder os tipos de criatura? A criatura... A permanente encantada... É o encantamento... Ah! Entendi. Tá em parênteses aqui. O Henrique... Babaca, nem leu, cara. Olha isso. Oi, Henrique. Já foi melhor, né, mano? Cara, que irado. Não, é legal isso aqui. Prefiro o Frogfy? Ah, é tipo o Frogfy, né, meu? Legal. Bom, por enquanto os spoilers estão legais. Tô gostando muito das cartas que tão saindo. E tô começando a me empolgar com o Teros, cara. Bom, galera, estamos aqui então com a última leva de spoilers. Essa leva que acabou de sair do momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Então, tá fresquinho aqui o spoiler. A gente já tinha visto aqui esse Comunione, mas agora esse Inspirar Temor aqui, Inspirar Temor, que acabou de sair pelo Fazendo Nerdice, canalzinho do Elba, né? Canal BR, galera. Então, passa lá no canal do Elba, no Fazendo Nerdice, tá? Você tá assistindo agora esse vídeo e vai lá ver que ele com certeza fez um vídeo dedicado sobre esse spoiler que acabou de sair. Então, vocês cliquem lá no Fazendo Nerdice, tá? Vocês vão lá pro canal dele, assiste o vídeo, recomendo. O canal do Elba é bem legal. Ele fala bastante de Magic por lá também, tem outras nerdices e tal. Então, vale a pena você dar uma olhadinha. Inspirar Temor. 4 mana previne o dano de combate que você tem causado nesse turno, exceto o dano que você tem causado por criaturas encantadas, criaturas encantamento e da Videnciadores. Ah, pensando que não tem mais Nexus pra isso aqui ser uma carta chata, acho que tá legal. Pode trazer umas prevenções de dano de combate que tá de boa, mas fica bem interessante. Eliode. Eliode acabou de ser apresentado aqui pra gente. 3 mana, 5, 5 indestrutível. A devoção dele é 5. E quando você ganha vida, coloca o marcador mais um, mais um na criatura encantamento que você controla. Olha o life gain do histórico fazendo sucesso com isso aqui, cara. Por 2 mana, outra criatura ganha lifelink. Mano, isso aqui vai ser muito da hora pro histórico. Muito da hora. Histórico tem um life gain bem legal, né? Eu adoro jogar de life gain. Isso aqui vai ter como uma luva lá, pessoal. E, falei pra vocês, carta Legacy voltando. E Dilek Tutor. Isso aqui é cartão de Commander, Legacy. Faz um terror essa carta. É bem antiga. E é linda. Por 3 mana, eu acho que Dilek Tutor, ele... Ó, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que ele foi reimpresso em Alvorecer, que foi a segunda coleção de Lauren. Me corrija se eu estiver errado. Não sei se foi o Dilek Tutor que voltou lá, mas talvez a última vez que a gente viu o Dilek Tutor foi lá no bloco de Lauren. E assim, faz um tempo que a gente não vê isso. E por 3 mana, uma carta que tá cara até, né? Procurando deck por encantamento, revela e põe na mão. Bem irado. Bem irado. Com um bloco de encantamento, você vai ver se bem maneiro essa carta. E a gente tem aqui um... Parece que vai ter um ciclo de lendárias mesmo, multicoloridas, né? A gente já tem a... Já saiu o cão. Agora saiu esse Atris, né? Atris. Que é 4 mana, 3, 2, Minis. Né? Quando ela entra no campo de batalha, o oponente olha os 3 cards do Topo do Grimório e separa em 2 pilhas. Vai ser basicamente 1 pilha com 1 carta e 1 pilha com 2 cards. Você coloca uma das pilhas na sua mão e a outra no cemitério. Que legal, cara. Então assim, o oponente vai olhar os 3, o seu Grimório vai separar em 2 pilhas, você escolhe uma delas. Muito legal, cara. Curte isso aqui. É meio que um Gifts, né? É meio que um Gifts embutido em uma criatura, é isso mesmo? Da hora, cara. Legal. Acho que foi a última leva de spoilers do ano, né? Então é isso. Eu gostei. Cara, tô muito empolgada mesmo com o Teros. Não sei vocês. Eu quero muito ouvir o feedback de vocês a respeito disso nos comentários, galera. Bom, pessoal. Então esse aqui foram os nossos spoilers de Teros. cartas incríveis. Já deu pra ver a maioria dos deuses aí que estão por vir, né? Cards muito fortes vindo por aí. Eu tô bem empolgado com o Teros, mas eu queria saber de você. O que você tá achando de Teros? Tá curtinho? Tá empolgado tanto quanto eu? Então dá seu feedback aí nos comentários. Eu quero muito saber que a galera, que todo mundo tá achando a respeito de Teros, né? Coleção nova que tá chegando aí. Depois de um Standard um pouco meio conturbado com Bans e tudo mais, né? Então já deixa o like se você curtiu. Manda o vídeo no seu grupão do WhatsApp pra trazer a galera pra cá, pra dar o feedback também, pra falar um pouco mais sobre os spoilers. E não se esqueça também que nós temos o apoio da X-Place, que é a loja parceira. O link deles tá na descrição. Se você quiser comprar cards e acessórios, é só passar lá. Usando o cupom Black Air Lottes ainda vai ter 5% de desconto na sua compra. Manda aí pros amigos e amigas o cupom também pra todo mundo sair feliz, beleza? E lembrando também que nós temos agora o clube da Black Air Lottes. Se você quiser participar, se tornar um membro do canal, é só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro. Clica ali, vê como é que funciona e aí que você pode se tornar membro. Os membros podem ganhar várias recompensas, desde acessar o nosso grupo secreto no WhatsApp e até mesmo escolher os decks que eu vou testar aqui no canal. Maneiro, né? Então clica lá e dá uma olhadinha, vê como é que funciona e dá essa força aí pro canal. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. E o Black Air Lottes desligando! E o Black Air Lottes desligando! E o Black Air Lottes desligar! O Black Air Lottes desligando! E o Black Air Lottes desligar! E o Black Air Lottes desligando!